Vamos criar um pool com cores fortes e contrastantes. Criamos um novo documento no ArtRage, File, New Painting, tamanho do papel, White ou largura a 800, e 8, tipo de papel, Basic Paper. Cor de fundo, na opção Color, escolhemos um azul forte. Usando o atalho Stencil, temos acesso a vários stencils. No nosso caso, vamos inserir um stencil nosso, o do pool. Começamos por criar uma categoria nova, Add New Stencil Category. Agora, vamos importar os nossos stencils. Add New Stencil, pasta do projeto, imagens do projeto, não aparece a imagem que preciso. Já percebi, só estamos a ver as imagens em formato PNG. Em Fecheiros do Tipo, escolhemos All Files, ou seja, todos os tipos de fecheiros serão mostrados. Vamos fazer o mesmo para as restantes imagens do projeto Matisse. Add New Stencil, pasta do projeto, All Files, selecionar a imagem Matisse Pool Orelha, Abrir. Repetimos para importar o Stencil de Matisse Pool Perna e Matisse Perna 2. Já estão todas as peças do pool. Selecionamos a imagem da cabeça com uma orelha e fechamos a janela. Com a seta de direções, movemos o stencil para o local pretendido. Vamos colocá-lo um pouco sobre a direita, para ter espaço para as restantes partes. Vamos escolher a ferramenta Aerógrafo, escolhendo as seguintes características. Pressure, ou pressão, a 100. Tilt Angle, ou ângulo de inclinação, a 0. Taper Length, ou comprimento do jato, a 0. E o tamanho, 40. Selecionamos um tom de cores de laranja forte, a partir da paleta de cores, para preencher o stencil. Utilizando o aerógrafo, pintamos a cabeça e uma orelha do pool. Já não precisamos mais do stencil. Clicamos com o botão direito do rato sobre ele. Remove this stencil. Pintamos um pouco de laranja fora do sítio. Utilizamos a borracha para apagar o burrão. Vamos usar outro stencil. Atalho stencil, atalho stencil, selecionamos a orelha, fechar caixa. Movemos o stencil para o sítio certo e pintamos de laranja. Voltamos ao atalho stencil, selecionamos uma perna, fechar caixa. Movemos o stencil para o sítio certo e pintamos de laranja. Só falta a perna direita. Novamente, atalho stencil, selecionamos uma perna e pintamos de laranja. Vamos guardar o documento. File, save painting has, selecionamos a pasta do projeto, atribuímos o nome ao trabalho, guardar, convertemos o fecheiro para um formato de imagem comum, file, export image file, selecionamos a pasta, atribuímos o nome, guardar com o tipo jpeg, guardar. No final, inserimos o trabalho no caderno de artes em formato PowerPoint 2010, menu, inserir, imagem, selecionar a pasta e a imagem, inserir. Cadê-se? Obrigado.